O que é que tu quer, cara? Eu te conheço, por acaso. O que é que tu pensa que tu é? O velho é truque de filmar, sim. O velho é truque de filmar, sim. O velho é truque. A velha técnica, não é? Deixa eu combinar, eu tinha um vídeo. Eu fiz um vídeo mágico com o Vitoro. É, mas não viu o que é isso? Muito legal Pessoal, pra quem não sabe, esse aqui é o Estal Emambura O melhor mágico do Brasil Só isso, só isso Manda um abraço pros teus fãs, por favor É um gentle, mano É um gentle Aqui nós temos o RoniVon fazendo maquilagem Muito obrigado O RoniVon, com o Alô Ah, duela, agora é duela, entendi Vou me ouvir aí, aí vou me ouvir Essa música é de duela de cor, gente Você tenta, e eu oitenta Eu filmei isso, que merda